A Record TV Goiás foi campeã no quarto prêmio de jornalismo promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. A premiação foi realizada na noite desta quinta-feira, ontem, em uma cerimônia que reuniu todos os veículos de comunicação do Estado. Duas reportagens da emissora foram finalistas. Os vencedores em primeiro lugar foram o produtor Kaique Juliano, editor de texto Manuel Rubens, editor de multimídia Yuri Rezende, além dos repórteres cinematográficos Sidney Almeida e João Roberto Cruz. A repórter Camila Rodrigues e a equipe construíram trabalho vida longa e produtiva. Sessentões conquistam o mercado de trabalho. A reportagem revelou as dificuldades de quem está na terceira idade e se mantém firme e forte no mercado de trabalho. A Camila falou um pouquinho sobre a Vitória. A televisão a gente não faz sozinho, tem uma equipe grandiosa por trás de tudo isso. É a produção, é a edição de texto, é a edição de vídeo, é cenegrafista, é motorista. Todo mundo participa pouquinho ou muito de forma grandiosa nessa matéria e contribui para o resultado final. Então, às vezes, as pessoas só veem a gente aqui desse lado, mas existe uma equipe grandiosa trabalhando para esse mesmo resultado. A gente fica muito feliz, a gente falou sobre a importância do mercado de trabalho para a terceira idade, a gente chama de melhor idade, ou seja, a gente deu voz para essas pessoas falarem que elas querem voltar para o mercado de trabalho, como é que elas estão empenhadas no mercado de trabalho. Então, para a gente foi fundamental, porque uniu o nosso esforço, o que a gente adora fazer, com o que essas pessoas também querem fazer, querem continuar trabalhando, ainda se sentem vivas e felizes para continuar trabalhando. Que lindos, Camila, e o Kaique aí falando. Olha só, agora o presidente da CDL também comentou sobre essa premiação. Estamos felizes por premiar pessoas que realmente fizeram um trabalho ligado ao comércio, mostrando o desenvolvimento, as ações. Isso é muito importante, a sociedade agradece muito isso. Por isso, nós também temos que ser grato a eles. É isso aí, gente. Parabéns mais uma vez a esse timaço que a gente tem muito orgulho de trabalhar aqui na Record. Como disse a Camila, a TV não se faz sozinha. Sempre muita gente trabalhando por detrás das câmeras para colocar um jornal de qualidade com muita informação para você. A TV não se faz sozinha.